O tamanho dessa minhoca? Posso tocar? Eu hein? O tamanho da bicha? Posso tocar pai? Não Miguel, eu toco Posso tocar? Toca? Então só você tocar Eu? Aqui ó, eu toco aqui ó Aí, você tocou já ué? Vai lá Laura, toca também? Eu hein? Ela é grande ela Não é que sufo? Ela morde? Ela morde, ela não morde não É só come terra Olha aí Isso aí é o tal da minha alco-sul, filho E é a maior que tem Pega rapaz, não morde não Seu medroso Só você pegar Vou pegar, mas vou jogar lá na mãe Pode? Pode Pode? Pode Vai, pega pai Eu vou deixar pegar Pai, pega Pai, pega